E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho E faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD Tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos Pra ver acontecer, se eu matar você vai levantar, e o meu livroso vou descer Sabe por quê? Eu trouxe meu coração, você trouxe coração No final da batalha tem folhinha aqui, e sua cara no chão E minha cara no chão, pra conhecer esse solo Você não entende parceiro, que primeiro eu mato você e ali eu te consolo Você falou que vai matar ressuscitar, mas o talento eu sou estudante Eu sou minha ideia, eu costumo até solos, eu mata meu corpo que eu vivo pra sempre Se não tá sempre, eu entendi tudo o que você fala Eu também sou uma ideia, e ideia é a sua prova de bala Essa parada, você vai ver no chão Pois é você foi sob, e depois você conta para o Barreto Qual o lance do boot do Bob? Ei, pode ver Você falou que você também é uma ideia Isso eu entendi aqui ó, eu faz parada Só que nós somos dois tipos diferentes de ideia Só a ideia se seguida, você é a ideia errada Por isso que hoje você vai tomar Pode crer, por isso que sendo homem teve O gosto do boot do Bob, gosto de caminhada O mesmo tipo daquela que deram carteira Quero que eu não tinha a mesma caminhada do Bob Mas nós dois viemos na favela A caminhada do Bob é a organização maior do Brasil Minha função é bagunça ela Então faça a sua rima E paga a sua vida Por isso que eu vim te dizer Eu vim no brinquedo e sina A sua doida, o brinquedo é morrer e morrer Eu vim no chão, eu levo Por isso que eu desde pequeno Que eu faço isso, mano, igual Julieta Você é igual o homem, eu senti o gosto de veneno Nossa, o boy vai organizar maior Você bagunça ela e eu não te aponto o dedo Você só esqueceu de levantar Minha função, quer eu te matar Porque você mexeu com o meu brinquedo Só que você tem que entender que eu sou exemplo Eu sou o seu brinquedo Só que a bandeira preta já saiu do balão já faz tempo É a sua palavra Você tem que entender que tem medo Eu sou o Buzz Lightyear E todo nenhum vai falar que eu nasci um brinquedo A oibiniza e a lei Por isso que agora o coração, eu disse brilho Na verdade, mano, eu te jogo pra plateia E aí você vai falar que caiu com estilo Você não é meu brinquedo da hora, parceiro Por isso que eu tenho minha fé Explica pra todo mundo que tá aqui te ouvindo Então por que que inscrito Guri embaixo da sala do meu tempo Então pessoal, deixa o like Ativa o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos de coração Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Qual o melhor round, qual o melhor flow Qual o melhor bate e volta, rapaziada Qual o conteúdo você mais gosta De assistir aqui no canal RimaSolo HD Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto Então bora lá continuar assistindo o vídeo Eu faço minha Rima, a gente já chega aqui e já consome Igual geral ali embaixo também já precisa ser o nome Porque é moleque bom Que a vida domina Mas não dá pra eu gritar o seu nome Quando sou eu que tô fazendo a rima Então não grite Deixa pra eles gritar E quando eles gritar Você abre o ouvido E não venha reclamar Você podia ter ganhado De dois a zero Se não fizesse feio Tava mandando da hora Mas veio com choro De novo Rima no sorteio Ninguém batendo a primeira Ninguém batendo a primeira Ninguém batendo a primeira Tá ligado que louco Sobrando o couro no aniversário Que tá confundindo ele com os outros Mesmo assim Podia ter ganhado mais ou perdi Mas igual eu quis Perdi no primeiro Mas no terceiro eu ressurgi Vamos ver se ressurgiu Tá ligado que os moleque é riso Não adianta você ressurgir E concorrer atrás do seu prejuízo Vamos falar pra você Sem maldade que você tá perdendo Enquanto você tá vendo Seu prejuízo indo embora Atrás dele eu tô correndo Eu posso perder o prejuízo Demorando a moral Pode ser o prejuízo O que importa é o juízo final E é por isso É com esse que eu me importo Eu posso dar Mas igual eu tô batando aqui Eu já te desloco Mas esse papo de o que importa É o juízo final É o papo de quem é feio O que importa é o juízo final Mas no fim Não justifica o seu meio Sem maldade que essa é a parada Você pode chegar no final Mas quanto foi a caminhada? Não justifica seu meio Eu sei quem é esse preço Mas na hora do fim É no meio Você ganha a mesma humildade No começo Eu já me aceito Tá ligado Mais cedo de zoe É falta você chegar lá em cima E quando lá em cima Você se fez e você foi Não existe essa caminhada Você tá ligado Que agora eu sou a rima Quem faz isso É quem tem Exército de autoestima Quem tem humildade Tem humildade Foi porque obteve Quem chega no topo E perde a humildade É porque nunca teve Já me sentei um pilha afiado Chego fazendo um improvisado Já escolhi um mano Pra poder amassar Aí desse lado E eu fiquei pensando legal Mas não se liga Seu arrombado Você vai ficar no meu colso Já pode se preparar prato E você é um poço Esse aqui não vai dar esse começo Você é fraco pra caralho Quando eu rimava Eu tava me assistindo Que eu penso Só que isso aqui vai ter meu fofinho Isso aqui não é descomer é kit Isso aqui não é porra nenhuma Aqui eu vim do rio E você é só o piso Não, eu sou caramelo Você é zoado Se você queria o prato Porque não desafiou Mano, quando tem uma oportunidade Porque isso é zoado Mano, vejo que agora Faltou humildade Tenho me desafiando Os versos que eu ponho Cê nunca é metade Nunca que eu perdi meu tempo Vendo lá os seus versos Mano, pra mim tudo foi retrocesso Se você quer me rimando Dessa maneira Deixa pra que eu mego o começo Só que agora você não fudeu Eu não tô dentro do bolso Mas ele paga o pai, guardeiro E sai do meu No começo Sai do meu E sai do meu Que eu saio tudo que tá no meu bolso Desses que eu já matei lá no policial Eu vou te colocar no celular Eu não tô sem campo Eu não passo você Pra poder esquentar Aê, cê ganhou uma vez Se você for tudo isso Ganha de novo Tá vendo qual que é? Só dá um a zero Só acaba quando é rock do jogo Tá vendo qual que é no combate Agora vai ter um jogo de paz Aí cê busca rebante No quase Para de rebante No quase meu Mano, sabe que eu tô sagaz Tu falou um monte de bagulho Mas você fala Você não faz Sabe que no bagulho Você não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim E agora o mais um Tá difícil de correr atrás Quem corre atrás É só quem tá perdendo Eu faço a bola correr Enquanto cê acha que eu te remando Tá te perdendo Porque agora o bagulho vai ser diferente Cê acha que é bom Porque largou na frente De virada é bem na gostoso Pega minha mente Tá correndo atrás Não tô na mão Meu mano tá ligado Tu tá de marona Johnny tá do pick-diva Bem pra ver Se eu começo a correr É um porro mais que a bola Não é um porro mais que a bola É um ano que se calou E se tu for zagueiro Comprar um carro Que pra ele ver Só se for retrovisor No reprovisor Porque é zoado Só não tiver no reprovisor Porque você ficou no passado Pega a visão Porque você acha que é bom Mas já ficou no quase Aí nem bater Cê correu mais da bola Por isso que você não alcançou O meu passo Foi me superpotente Relaxa que depois que cê batalha Contra o apolo Dorme eternamente Como se você abrava de neve Mas agora seu fim já é breve Você sabe que a bola é pesada O falar do Marechal Meu rap é de leve Porque assim que eu te mato Não manda Cê sabe que agora Eu faço minha cima Pode rimar Que aqui tem a tarde Mas bota uma bota Que não muda o clima Que tédio Malu eu vou te matar Minha Marechal Seu nível é médio Juntar com o de leve Vai pro que danar Você vai saber qual é a essência Mas não virei seu tormento Eu tô te matando No modo vivo E de bônus No meu modo sonorento Disso que cê me entendeu Cê falou que eu vou dormir pra sempre Na verdade eu já lidei Eu acordei Desde o ventre Por isso o mal no cachorro trocado Acho que o apolo tá aposentado Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho E hoje eu te mato E eu morrendo Mas não virei seu voto Sem nada de paz Cê sabe que agora O moleque é o outro pato E isso não é chupo trocado É chupo pra mata É piscico Postura de rato Tá ligado Tá ligado na meu bando que agora esse cara é idiota Falou que o nível é médio Meu nível aqui é médio Chico Xavier Se encontrar foi na derrota O moleque é o outro pato O moleque é o outro pato Representei do rap O moleque Representei o samba Encontrei pinhota Comei em Uberaba E eu vou falar em Uberlândia Ele falou que eu tenho um posturado de rato Mas de trinta vai fazer um bico E aí pra gente tem lancho O moleque é o outro pato Tem maldade Se eu verso aqui Não é feito com amor Eu não vou pra gente tem lancho É o mouse que você conhece É o do computador É MC que é praude Ai Ele acha que é MC Uberlândia e Uberaba Agora acaba Pega o Uber Vai embora daqui Eu vou embora daqui Mas antes de eu ir embora lá fora Eu tenho um 9-9 Punchline pra matar esse MC Eu tô ligado Que esse é o round Quando vai voltar Ela fala sobre a engraude Meu Uber é de graça Porque eu tenho um voucher Tudo bem meu mano Mas você já tá ligado Que suas imagens é muito feia O Apolo já vem chegando com a dima Mas o underground vai te esconder E ele é o MC que incendeia Você achou que você é bom Mas você não ganhou na batalha da aldeia Você tem 9-9 Mas te vale isso com isso Porque eu não tô virado no meia-meia Eu não tô virado no meia-meia Só que na verdade você vira o Bad Black Mato com orgulho Depois eu falo em Quarulhos Que é a terra do Trap Vai 677 Vai 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 Teu talento igual a pirâmide perdida Eu sei que eu sou julgado Mas só ganhou um colisão Porque o esvaique era jurado E ficou quietinho Montando no prado E agora ele já é empolgado Mas você não vai passar de um frustrado Eu sou verdadeiro Eu não me sinto atacado Fala do Renan, ele é meu parceiro Você não colou na norte de FP Você não colou na mitad de perigo Eu colhei na norte do RJ Bate você e todos os seus amigos Eu sou verdadeiro Eu sou verdadeiro Eu sou verdadeiro Eu sou verdadeiro Você botou lá em pau até que me bateu Invernemente isso é mentira Isso nunca que aconteceu Enquanto eu vou mostrando Só te mostro que eu prospero Bati no tanquinho no colisão Toda vez que se abraçou pode dar dois a zero Blá, 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 blá Blá, 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 blá Desculpa de quem tá perdendo a batalha E não sabe quanto vai chorar Talvez não vão, pai Se bote no seu lugar Bota uma rima na mesa Quem sabe assim sabe tocar Hoje tá rimando, tá mostrando talento Caraca, Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Sua rima no bolso? Quer falar de bolso? Depois do desastro você conhece o meu E aí Johnny? O seu bolso? O seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mark da mão dele Que sozinho já me tiram com o certo Que sozinho já me tiram com o arrepio Eu conheci teu bolso agora eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo Melhor te dar uma segurada Porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando Que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua bênção eu não rimo foi nada Obrigado de coração mesmo a todos Pelo apoio pelo carinho rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixem nos comentários top 5 Ou um top 15 MCs que você mais gosta Aqui do canal RimaSoloHD rapaziada E deixem nos comentários O que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas Que você acha que merece reconhecimento Aqui no canal RimaSoloHD rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou RimaSoloHD aqui